E há menos de duas semanas de entrar em vigor, a nova lei do caminhoneiro já causa expectativa entre os profissionais da categoria. Com a mudança, os motoristas de caminhão poderão dirigir até 12 horas. Antes, era permitido um total de 10 horas diárias. Fabrício é caminhoneiro de uma transportadora e ganha por comissão. Quanto mais ele viaja, mais ele recebe. É por isso que nem sempre o motorista consegue cumprir as 10 horas de trabalho previstas por lei. A gente trabalhando do jeito que a gente trabalha, na faixa de mil quilômetros o cara roda por dia. Você roda quanto mais ou menos por dia? Ah, eu rodo na faixa de 15 horas por dia. Só que agora tem mudanças na legislação dos caminhoneiros. Entre as alterações está justamente a jornada de trabalho, que passa a ser de 12 horas, incluindo as extras. A partir do dia 17 de abril, todos os caminhoneiros do país terão de cumprir novas regras para o exercício da profissão. A medida, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, foi uma resposta ao movimento da categoria, que trancou as principais rodovias do Brasil para pedir benefícios. Entra na lista do pacote de mudanças. Isenção de pagamento de pedágio para cada eixo suspenso de caminhões vazios. Perdão de multas por excesso de peso dos caminhões dos últimos dois anos. Exames toxicológicos na admissão e no desligamento. Descanso de 11 horas dentro do período de 24 horas. Aumento da tolerância máxima na pesagem dos veículos. E ampliação de pontos de parada para descanso e repouso. Não tem ponto de descanso suficiente? Ah, tem bastante posto. Só que se separar em posto, separar à noite, está tudo lotado já. Fica meio complicado parar, é perigoso. Negócio de roubo, rodar à noite também. Eu paro onde deu duas horas, deu quatro horas, deu cinco horas? Não, eu paro no lugar que me dá certo. Mas esquece esse negócio de ponto de parada, que vai construir não sei o quê. Para com isso, não vai.